Eu hoje vou mostrar pra vocês um passo a passo de uma coisa que eu estava ansiosa pra fazer. Vocês estão vendo aquela minha janela, né? Que eu sempre falei que não gosto das janelas. O que é que eu fiz? Pintei, forrei as janelas com papelão pra poder pintar. E pintei janela, moldura da janela, tudo de uma cor só. Pintei de verde escuro, porque com cor clara ficou muito manchado, porque eu não lixei o verniz da janela. Então eu botei uma cor areia, só que ficou muito manchada. Então eu tive que botar uma verde escuro, foi o olive da Trucolors Restauro. Eita, embolei tudo! É a cor olive restauro da Trucolors. Aí eu cobri tudo. E agora o que é que eu vou ensinar pra vocês, pra não ficar assim feio? A gente vai fazer prateleirinhas. É que eu medi a altura, medi a largura, fui na madeireira, comprei ripa de pinos, que fica um custo bem baixinho. Já pedi pra cortar nos tamanhos certinhos, pra eu não ter trabalho nenhum. E agora eu vou montar essas prateleiras. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Então, por isso, vamos relevar esses trades, essa cara, tudo desse jeito que eu tô acabada, que eu tô fazendo uma geral aqui no ateliê. Mas eu quero que vocês vejam como é prático e no final, como vai ficar muito fofo. Vão ser prateleiras pra eu colocar as minhas tintas, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Ripinhas que eu já trouxe cortada. Aí eu fiz um gabarito, que é isso aqui, ó, com os lugares certos de cada furinho. Eu vou colocar ali na madeira e já furar. Esse aqui é o gabarito das lateraisinhas. E eu já montei, ó, este primeiro. Vou colocar lá no lugar. Ainda tá sem a prateleira. Eu fiz a armação só pra ver se ia encaixar certinho. Vai ficar assim, ó, cheia de prateleirinha. E eu vou pintar na cor bege, que é a mesma cor que eu pintei os móveis embaixo. E aí vai disfarçar bem as janelas e vai ficar bem organizada. A gente vai ter quatro, tá? O vídeo que eu vou mostrar logo... O vídeo, a parte que eu vou mostrar logo depois dessa, é a parte onde eu fecho as prateleiras. Eu uso uma base pra encostar, pra poder ficar bem firmezinho. E aí vou parafusando tudo. Parafuso um lado, depois parafuso outro. E vai ser tudo sem som. Vou botar uma musiquinha. Porque o meu vizinho, não sei se tá dando pra ouvir o barulho, eu tava com uma música altíssima. E aí eu tive que tirar o som na hora de gravar. Então, veja aí como foi que eu montei as prateleiras. E depois de tudo montado, foi a hora de pintar. Gente, eu tinha preparado uma tinta, que é um tom meio marfim. E foi a conta de pintar. A que eles me ajudou. Eu já lavei minha mão. Agora, acabei de lavar, que estava completamente pintada. Porque pintar a prateleira estreitinha, dá mais trabalho do que eu pensei. Vou mostrar pra vocês. Elas estão todas pintadas. Vou esperar um pouco pra secar. E depois eu vou botar lá, em cada nicho da janela. Já falei que eu vou arrumar minhas tintas lá? Acho que falei, né? E aí vai ficar muito bacana. Tudo pintado, ó. Esse lado de cá, ele não tá pintado, mas é a parte do fundo. Então, são quatro prateleiras. Olha o caos que tá nesse chão. Isso aqui é um policarbonato que a gente tem. E a gente pinta por cima. Mas, com certeza, o chão ainda tá pintado, porque seu Aquiles é um caso. E aí, depois, eu vou mostrar pra vocês como elas vão ficar aqui nessas janelas. Estou ansiosíssima pra colocar... Vou mostrar de longe. Estou ansiosíssima pra colocar, porque eu odeio essas janelas. Ó. Elas vão ficar, são quatro. Uma em cada lugar. Porque aqui é tudo área com tinta, com cola, tudo direitinho. Então, vamos lá. Aguardar as bonitinhas secarem pra gente prender. Aí eu mostro pra vocês. E no final, ele ficou assim, ó. Com as tintas já todas arrumadas. E aí, disfarça bem. Não dá nem pra ver que eram janelas, né. Embaixo já tava tudo arrumadinho. Coloquei os pincéis aqui. Mas, olha. E o que é que eu fiz? Eu apenas preguei um parafuso de um lado, um parafuso de outro. Eu fiz no tamanho justinho pra ficar bem encaixado. E ficou bem bacana. E aí, você gostou dessa solução? Olha. Ficou muito, muito, muito legal. Eu tô apaixonada. Então, se você tiver um cantinho aí na sua casa que você não gosta e você quer mudar, comece a pensar que um dia a solução chega. Clica em curtir, divulga nas suas redes sociais. Um beijinho pra vocês e tchau, tchau.